Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Gabi Thomas, terapeuta integrativa. Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou analisar mais um relacionamento abusivo que acontece demais com pessoas codependentes que estão no relacionamento tentando sair do relacionamento. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você quer entender mais sobre relacionamentos abusivos, pessoas com distúrbios de personalidade, narcisista, psicopata ou sociopata, se inscreve aqui no canal e aperta no sininho pra você não perder nada, tá bom? E caso você queira enviar a história do seu relacionamento, envia aqui pra esse site, www.saudeconsciente.com e clica na página Conte Sua História, tá bom? Vamos lá. Oi Gabi, tudo bom? Vivo com ele há 13 anos. Estamos casados há 7 e tenho 4 filhos, sendo somente os 3 mais novos que são dele, a mais velha do primeiro casamento, que também não deu certo. Ele é uma pessoa que sempre brigamos desde o namoro. Mas o que me levou a segui-lo foi por causa da gravidez da segunda filha, que me deixou com medo de ficar sozinha outra vez, sendo que eu já tinha uma filha de 3 anos na época. Vamos parar aí e avaliar isso um pouquinho. Gente, essa atitude, esse jeito de pensar, esse medo, vem da codependência. Então você não queria ficar sozinha de novo, tendo que cuidar de um filho, então você ficou com ele pelo motivo errado. Nós que somos codependentes, que saímos de um relacionamento e já entramos em outro relacionamento sem a gente se curar, infelizmente acaba acontecendo isso. Por isso que a gente precisa se curar, gente. Por isso que a gente precisa descobrir quem a gente é de novo. Foi por isso mesmo que eu fiz aquele e-book pra vocês. Eu fiz o e-book de recuperação emocional. Aqui, se vocês estiverem interessados, pra vocês conseguirem quebrar essa codependência e entenderem vocês mesmos melhores. Pra vocês conseguirem ter relacionamentos futuros saudáveis. Né? Então vamos lá. Continuando. Ele sempre me humilhou. Muitas vezes na frente dos familiares mesmo. Sempre me culpou por tudo. Sempre me colocou os defeitos que são dele, que é de uma pessoa egoísta, mal agradecida, invejosa e muito ciumenta. Inclusive, tem muitos ciúmes da minha filha mais velha comigo, desde que ela era bem pequenininha. É, porque narcisistas gostam de ser o centro das atenções, né? Não tô dizendo que eles sejam narcisistas, mas o meu Narc, Mark, né? Esse meu bichinho aqui, ele é narcisista. E ele faz isso, né? Ele tem ciúme dos outros, porque ele quer ser o centro das atenções. Então ele acaba triangulando, fazendo essa triangulação com as pessoas que você ama. Então, se o Mark tá querendo minha atenção, ele vai começar a arranjar desculpas pra que eu olhe pra ele usando outras pessoas. Então ele vai começar a falar mal de alguém, ou então vai tentar me fazer ciúmes, ou então vai tentar competir com outra pessoa pela minha atenção, vai me deixar fazer, sentir mal, porque eu gosto de outra pessoa, vai começar a gostar do animalzinho dele mais do que eu, né? E fazer eu perceber só pra eu me sentir mal. Essas coisas todas, porque a gente é uma forma de punição do narcisista que eles usam com a gente. E a gente acha que a gente é ciumento, né? E daí ele fala, ah, como você é ciumento? Esse Mark. Tá, então vamos lá. Dair é uma pessoa que falta com respeito pela pessoa que diz amar. Isso não combina, né? Isso não falta com respeito com uma pessoa que você diz que ama. Nunca. Ela hoje tem 15 anos e não fala com ele de jeito nenhum. Na última discussão deles, eu tive que chamar a polícia pra acalmar os ânimos, mas eles vieram e não fizeram nada porque disseram que não viram agressão física. Mas abriram um boletim de ocorrência e me disseram que eu poderia pedir o afastamento dele da família na próxima vez. Então, gente, a gente precisa mesmo chamar a polícia, mesmo que a gente tiver que só fazer um boletim de ocorrência. Porque caso alguma outra coisa aconteça, ele já tem provas de que você não estava feliz, que algo já estava acontecendo. Então, como eu fiz aquela live com o advogado, se vocês não viram, gente, dá uma olhada aqui, que é uma live super legal que eu fiz com um advogado civil, que respondeu diversas perguntas que vocês têm sobre essa separação, divórcio e de narcisistas. Enfim, eu vivo uma vida de prisioneira vivendo com ele. Me priva de tudo. A única pessoa da família que confio desabafar, por incrível que pareça, é o meu sogro. Ele me entende e fica do meu lado, porque viveu a mesma coisa com a minha sogra, que também é uma pessoa bem difícil de se conviver tanto. Foi ela que pediu o divórcio e concordamos que o filho puxou a genética da mãe. Mas eu estou numa versão pior que é um narcisista masculino. Ah, pessoal, não esquece de dar um like aí se você estiver gostando dessa mensagem, tá bom? E compartilhar com seus amigos caso vocês achem que possa beneficiá-lo. Então, isso aqui, de pior ou melhor, isso não existe, né? Os narcisistas são ruins. Pode ser homem, pode ser mulher, eles são ruins do mesmo jeito. A única coisa que muda é o tipo de suprimento. As mulheres também podem acabar com a vida de um homem se elas querem, mas o de suprimento é diferente. Estamos sem nos falar há um tempo. Falo com ele somente quando tenho que dizer que precisa comprar algo e, ultimamente, resolvi criar coragem de expor ele para mais pessoas. Então, contei a minha história para o pastor da igreja, do qual sou membro há pouco tempo. e ele me disse que identificou que já tem um discernimento do que é um relacionamento saudável ou abusivo. É, verdade. Que meu caso exige muito cuidado. Verdade. E que ele está disposto a me ajudar no que precisar. Que bom! Que ótimo! Maravilha! Mas, assim, eu nunca recomendo fazer isso porque a gente nunca sabe com certeza o que eles podem fazer para se vingar da gente. Eu não recomendo a gente expor nunca um narcisista. Pode ser perigoso. Vamos lá, então. Que bom que você tem esse pastor na sua vida. Bom, agora eu só estou esperando pelos próximos passos que Deus está preparando para mim e meus filhos. Minha única ansiedade é por obter minha liberdade de volta e poder caminhar tranquila e feliz com as minhas crianças. Obrigada pela atenção. Com certeza. Isso, essa ansiedade de você querer obter essa liberdade é por causa da codependência porque você não está acostumada a lidar com isso sozinha. Você pulou de um relacionamento para o outro talvez ou então não pulou de um relacionamento para o outro mas não teve tempo de focar em você na sua saúde nos seus padrões de codependência pelo fato de você estar cuidando de uma criança novinha e daí você entrou em outro relacionamento com uma pessoa má então você não teve tempo de olhar para dentro descobrir por que você está tendo esses padrões e é por isso que agora você vai você saindo desse relacionamento com ele você vai precisar fazer isso e você sabe disso porque você já sabe de ser em um relacionamento saudável de um relacionamento abusivo então sabendo disso que você precisa sair você está se colocando essa pressão em cima e por isso que está criando essa ansiedade mas olha gente é o que eu falo a gente nunca sai de um relacionamento com uma pessoa abusiva bem a recuperação acontece fora do relacionamento a gente sempre sai mal é bem difícil é muito raro a gente sair bem de um relacionamento com uma pessoa abusiva essa recuperação acontece durante a dor não a dor enquanto a gente está dentro do relacionamento é a dor enquanto a gente está fora do relacionamento é só aí que a gente consegue perceber o que acontece perceber os nossos padrões porque que você quer voltar a conversar com ele porque que você sente saudade porque que você sente raiva tudo isso acontece só depois do relacionamento ter acabado nessa separação nessa dor da separação então querendo entender quem ele é e quem você se tornou então pra gente sair desse relacionamento com uma pessoa abusiva e a gente é codependente a gente precisa de um tempo essa ansiedade vai acontecer então se rodeia de pessoas que você sabe que te amam se você tem família perto pede ajuda sabe não fica sozinha nessa hora porque você precisa de apoio pra conseguir lidar com os seus filhos e ao mesmo tempo precisa de um apoio pra poder se cuidar então procura terapia não tenha vergonha vá faça terapia cuide de você agora tá na hora de cuidar de você tá bom adoro vocês obrigada pela confiança de me mandar sua mensagem e dividir com o pessoal pra que todos aprendam com a sua história se você quiser me mandar a sua é só me mandar o saúdeconsciente.com barra minha história a gente se vê então no próximo vídeo um beijão pra vocês e até mais você já adquiriu o seu manual de cura emocional se ainda não passa aí embaixo que eu vou deixar o link pra vocês obrigada queridos e aí e aí e aí e aí